E o Pavilhão da Agricultura Familiar faturou quase 3 milhões de reais nessa edição. Mesmo com a redução de público e de expositores por conta da pandemia e restrições sanitárias, o Pavilhão da Agricultura Familiar faturou 2.820.000 reais na Expo Inter 2021, uma diminuição de 37,7% no valor faturado em 2019. Nesse ano foram 99 expositores a menos do que na última edição antes da pandemia. Em 2019 foram 327 expositores e nesse ano 228 expositores.